Vamos falar agora um pouquinho da partícula livre em um círculo. Então, eu tenho uma partícula e essa partícula se desloca em um círculo. E esse círculo tem um comprimento L. Então, se ela se desloca no círculo, no x igual a zero e no x igual a L, ou em qualquer x e no x mais L, a partícula vai estar no mesmo lugar, no mesmo estado, na mesma posição. Então, nós podemos aqui afirmar que o pci de x mais L é igual ao pci de x. Essa é uma condição que nós dizemos que é uma condição de periodicidade. Não tem jeito. Como ela está sujeita a se mover em um círculo, a partícula tem que obedecer a essa condição de periodicidade. Ou seja, a função de onda dela tem que satisfazer essa condição de periodicidade. E como a pci é periódica, as suas derivadas também serão periódicas. Então, a derivada primeira será periódica, a derivada segunda também. São as derivadas importantes aqui para o nosso problema. Como fica a equação de Schrodinger? A equação de Schrodinger, a partícula, ela está livre. Se ela está livre, a energia potencial dela é zero. Se a energia potencial dela é zero, a equação de Schrodinger fica simplesmente a parte que é a energia cinética, função pci, a energia que sempre entra, pci. Então, fica simples assim. Essa é a equação que nós temos que resolver para descrever essa partícula. Você vai na equação de Schrodinger e aonde está a energia potencial, você faz igual a zero. Primeiro, vamos fazer o seguinte. A gente poderia se perguntar quais são as possíveis energias que essa partícula pode ter se movimentando nesse círculo. Primeiro, vamos mostrar, então, que essa energia sempre é ou igual a zero ou maior que zero. Ou seja, essa partícula não tem energias negativas. Para fazer isso, o que nós vamos fazer? Nós temos que, primeiro, nós vamos multiplicar essa equação por pci estrela. Então, nós vamos multiplicar essa equação por pci estrela, toda ela, e vamos integrar ao ângulo do ciclo de zero a L. Então, vamos integrar. Só vamos lembrar que a integral de pci estrela, pci dx, ao longo do espaço que essa função vale, que é de zero a L, como essa função, eu estou supondo que ela é normalizada, ou seja, tem norma 1, Então, o lado direito dessa equação vale 1. A energia está multiplicando, então, o lado direito sobra somente a energia, pelo fato da função ter norma 1. O lado esquerdo, que é esse aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos usar a técnica da integração por partes. Usando a técnica da integração por partes, nós podemos trocar aquele termo por esses dois termos que a gente consegue trabalhar com mais facilidade. Esse aqui é um termo de derivada total, e esse aqui é um termo que um é igual ao outro a menos que um é o complexo conjugado do outro. Nós já sabemos que quando se multiplica uma função complexa, um número, pelo seu complexo conjugado, o que nós vamos ter na realidade é um módulo quadrado. Então, esse termo aqui vai ficar, na realidade, módulo quadrado da função de um módulo. E esse primeiro termo aqui, nós podemos fazer o quê? Nós podemos integrar ele. A integral de uma derivada total de uma função é a própria função. Então, essa derivada total vai embora e a solução é a própria função. Então, nós podemos ver aqui, é a própria função. Tomada no L e tomada no zero, não tem jeito. Então, a própria função tomada no L menos a própria função tomada no zero. O segundo termo, que estava do lado esquerdo, está aqui, vira a norma ao quadrado. E nós já sabemos que, pela condição de periodicidade, a psi, tanto no zero, a psi no zero, é igual a psi no L. Tanto a psi quanto a sua derivada. Então, esse termo é igual a esse. Então, eles vão se cancelar. Então, o que resta? Resta somente esse termo aqui. E nós vemos que esse termo fica igual à energia. Então, a energia é igual a essa integral. Nós não podemos fazer essa integral porque nós não sabemos qual é a psi. Se nós tivermos a psi, é só a gente fazer a integral que a gente vai ter o valor da energia. Aqui só é importante observar o quê? Um módulo sempre é positivo. E se eu estou integrando a função, uma função que é, por definição positiva, de zero a L, ela vai ser positiva. Então, com isso, nós mostramos que essa integral é maior ou igual a zero. Ou seja, que a energia é maior ou igual a zero. Então, nós já sabemos que a energia dessa partícula é sempre maior ou igual a zero. Vamos voltar agora à equação de Schrodinger. Então, como fica a equação de Schrodinger? Nós escrevemos a equação de Schrodinger dessa maneira. Então, o que nós vamos fazer? Vamos passar todos esses números para o outro lado multiplicando a energia. Com isso, nós vamos encontrar essa equação. E aí fica mais fácil para a gente visualizar, né? Porque do lado esquerdo, nós temos a derivada segunda de uma função Pc de x. E do lado direito, nós temos a mesma função Pc de x multiplicada por um número. Porque duas vezes a massa, vezes a energia, dividido por H cortado ao quadrado. Lembra que em vídeos anteriores eu já disse quem é H, qual é o valor de H. Então, eu não vou repetir isso agora. Então, eu tenho que a derivada segunda da função é menos a própria função. Então, é isso que a gente chega. É para isso que a gente tem que olhar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos chamar esse 2Me sobre H cortado de K ao quadrado. E como nós sabemos que o E é maior ou igual a zero, a energia, então nós podemos dizer que o K também é maior ou igual a zero. Então, essa é a equação que a gente tem que resolver. Onde K quadrado é maior ou igual a zero. Então, essa equação diz o seguinte. A derivada segunda da função Pc é igual a menos K quadrado Pc. Então, eu preciso encontrar uma função cuja derivada segunda volta nela mesma só com sinal negativo. A menos de um K quadrado. E existem algumas funções que satisfazem essa propriedade. Por exemplo, a função seno, a função cosseno e também a função exponencial complexa. Como a exponencial complexa é mais fácil de se trabalhar, nós vamos, e possui algumas propriedades interessantes, vamos trabalhar com ela. Note que aqui em cima, a partir dessa definição de K, fica claro que a gente pode isolar isso aqui para a energia e chegar nessa expressão para a energia da partícula. E aí fica claro que, como nós sabemos que o momento linear é H cortado K, essa energia aqui, na realidade, a gente poderia escrever dessa maneira, como P ao quadrado ou 2M. Ou seja, essa expressão quer dizer isso aqui, na realidade. Mas, voltando aqui à solução, essas são as soluções possíveis. Mas nós só vamos poder dizer que essa é a solução quando nós determinarmos os valores de K. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a condição de contorno. O que dizia a condição de contorno? Psi de x é igual a Psi de x mais L. Por quê? Se a partícula está em uma posição, mas ela se desloca de L ao longo do círculo, ela volta na mesma posição. Estamos usando isso? Essa é a solução. E, A, I, K, X. Então, nós vamos usar E, A, I, K, X mais L tem que ser igual a E, A, I, K. E aí a gente simplifica o E, A, I, K, X. Simplifica o E, A, I, K, X. Sobra simplesmente E, A, I, K, L de um lado e o um do outro. Então, essa aqui é uma condição. Qual é a condição? Exponencial de I, K, L tem que ser sempre igual a 1. Então, o I, ele é um número. O L é o comprimento da curva, o comprimento do círculo. Então, quem é que nos resta para ajustar? O K. O K que é o número de onda. O K tem a ver com o momento da partícula. Então, a partícula, ela não vai poder ter qualquer momento K. Ela vai poder só ter momentos cuja exponencial, essa exponencial, seja igual a 1. Então, isso só é possível, né, utilizando a fórmula de Euler, isso só é possível quando esse argumento aqui, ó, K, L, quando K, L, quando K, L for um número inteiro de 2π. Quando eu falo número inteiro de 2π, no caso, pode ser 2π menos 2π, 4π menos 4π, e o número inteiro, seja positivos ou negativos de 2π. Então, nós temos essa equação agora. O K, L tem que ser um número inteiro de 2π. Então, resolvendo para cá, o que nós temos? Nós temos um K agora, nós não temos um K só possível, não. Cada N diferente vai ser um K possível. Então, por exemplo, eu tenho o K0, que é zero. Tenho K1, que vale 2π por L. Tenho K menos 1, que vale menos 2π por L. E por aí vai, né? O K2, 4π por L. O K menos 2, menos 4π por L. Esses são todos os Ks possíveis. Nenhum outro, que não seja um número inteiro de 2π, não pode. Então, o que nós dizemos? Nós dizemos que o número de onda da partícula, ele é quantizado. E se o número de onda da partícula é quantizado, o momento da partícula, ou seja, a quantidade de movimento que essa partícula pode ter no ciclo, também é quantizada. Ela não pode ter qualquer quantidade de movimento. Ela só tem valores específicos. Então, voltando lá para a nossa solução, então, a nossa solução agora, nós sabemos que a solução é uma exponencial complexa, e também nós sabemos quais são os valores de K. E nós sabemos que existem vários Ks possíveis. Agora, o que nós precisamos fazer? Lembra-se? Lembra que eu sempre disse que nós precisamos sempre trabalhar com funções de ondas normalizadas. O que a gente faz? Nós sabemos que para uma função de onda ser normalizada, ela tem que vir multiplicada por um número. Esse número vai tornar ela uma função de onda com norma 1. Então, a gente coloca um N. E nós temos que determinar esse N a partir dessa condição aqui. que a Psi estrela Psi integrada de 0 a L, e por que nós estamos integrando de 0 a L? Porque essas soluções só valem de 0 a L. Depois, se a partícula continua rodando, ela só vai se repetir. Não é de menos infinito a mais infinito. A partícula se movimenta de 0 a L. Então, fazendo isso, quando a gente multiplica Psi estrela Psi, isso vai dar 1 e vai sobrar só N ao quadrado. 1N vem da Psi estrela e 1N vem da Psi, então dá N ao quadrado. Então, no final, você vai ter que N é igual à raiz quadrada de L, porque a integral de dx de 0 a L é o próprio L. Então, nós temos que o N, ou seja, o número que tem que vir multiplicando lá na frente da função de onda tem que ser 1 sobre a raiz de L. Fazendo isso, aqui, dessa maneira, a função de onda será normalizada. Aí, aqui na equação de baixo, nós colocamos como? Nós colocamos o K explicitamente, porque K é 2πN dividido por L. Então, voltando naquela expressão para a energia, vamos nos lembrar que a energia era H cortado ao quadrado, K ao quadrado, dividido por 2M. Essa era a energia, porque a partícula só tem energia cinética. Então, como agora eu sei quais são os valores do K, nós podemos substituir aqui, como está aqui. Então, K é 2πN. Então, fica 4π²N² dividido por L, por L². Então, essas são as energias possíveis para o nosso sistema. E a gente vê uma coisa bem interessante, que a energia depende do N². O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, para N igual a 1 e para N igual a menos 1, a energia vai ser igual. Para N igual a 2 e para N igual a menos 2, as energias, essas duas energias vão ser iguais. Isso quer dizer que o Ψ1 e Ψ1 e Ψ-1, eles possuem as mesmas energias. E nós dissemos aqui que quando dois estados possuem a mesma energia, ou quando três estados, ou quatro estados, ou N estados possuem a mesma energia, eles são chamados de estados degenerados, porque eles possuem a mesma energia. E o Ψ2 e o Ψ-2 também possuem a mesma energia, então são estados degenerados. Então, todos os estados aqui, para N maior ou igual a 1, são duplamente degenerados. Então, é isso que nós queremos dizer. Ou seja, o N e o menos N são estados degenerados. O único estado que não é degenerado é o estado Ψ0, cuja energia é zero. Só que esse estado não tem muita importância. Como a gente vai distinguir esses estados? Nós temos dois estados. E esses estados têm a mesma energia. Então, se você fizer uma medição da energia da partícula, você não vai conseguir distinguir em que estado estão essas partículas, porque tem dois estados possíveis para essa partícula estar. O que a gente pode fazer? A gente pode medir o momento da partícula, porque lembra, o momento é diferente. Por exemplo, a função Ψ, o momento linear dela vai ser 2πHn dividido por L. Já a função de onda menos N, o momento linear dela vai ser menos 2πHn dividido por L. Então, se nós queremos distinguir em que estado está a partícula, basta nós medirmos o momento da partícula. Nós podemos também formar combinações lineares dos altos estados degenerados, tanto Ψ como Ψ para formar outros estados de energia. Por exemplo, se eu junto, se eu somo Ψ com Ψ, Ψ, eu formo um cosseno. E se eu subtraio Ψ do Ψ, eu formo uma função seno. Se vocês forem olharem, essas duas funções também satisfazem a equação de Schrodinger. Então, elas também são soluções. Aí a pergunta que pode surgir é a seguinte, mas qual é a diferença entre a função exponencial complexa e a função seno e cosseno? A diferença é a seguinte, as funções, a função exponencial complexa, ela é um alto estado de energia do operador H, e também de momento, simultaneamente. Por isso que elas têm propriedades muito interessantes. Agora, essas funções cosseno, elas não são alto estados, seja de energia ou de momento, simultaneamente. Essas funções, elas são alto estados de energia, mas não são de momento. O que a gente pode fazer agora? O que seria uma solução completa? Nós encontramos nesse problema todas as energias possíveis, todos os momentos e energias possíveis, todos os Ks possíveis. Mas a pergunta é, qual é o momento da partícula? Nós não sabemos qual é o momento da partícula. Até nós fazermos a medida, nós não sabemos. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos escrever uma solução geral para descrever essa partícula. O que é uma solução geral para descrever essa partícula no ciclo? É uma combinação linear de todas as autofunções. Por isso que encontrar as autofunções é tão importante. Por quê? A solução geral, que é essa, Pc de x0, porque é no instante inicial, vai ser o quê? Uma combinação linear, ou seja, a soma de todos os autoestados. Porque cada autoestado não é uma energia? A gente não sabe qual é a energia da partícula. Então, a gente diz o seguinte, ela pode estar em qualquer uma dessas energias. E as probabilidades de encontrar ela em qualquer uma dessas energias vai ser estipulada pelo A, que é o número que multiplica o autoestado. Então, cada autoestado desse tem uma energia bem definida. Então, como a gente não sabe em que autoestado está a partícula, a gente diz, ele é uma combinação linear de todos os autoestados. Então, fica assim, fica essa soma. Então, assim que a gente vai descrever de maneira geral essa partícula se movimentando no círculo. E como que a gente vai descrever ou obter esse AN? Esse AN nós vamos obter a partir dessa integral. Nógico que essa integral, quem aparece nessa integral, aparece essa função psi multiplicada pela psi de x que está acompanhando o AN que você quer encontrar. E aí você vai encontrar o AN. Por exemplo, se você quer encontrar o A3, como é que fica essa integral? Fica a integral de 0 a L a integral de dx. Aqui não muda nada. Só que aqui tem que vir a psi estrela que está multiplicando. Então, seria psi de x 3 x e aí a psi completa que é essa no instante x e 0. ou seja, aqui entra essa soma inteirinha. Então, assim nós vamos obter cada um dos termos. E para finalizar, o que a gente faz? Para obter evolução temporal, vamos lembrar que a psi grande de x e t ela é igual a o quê? Ela é igual a psi de x que nós já tínhamos escrito como a somatória e o g de t. e o g de t entram as energias. Então, cada g de t que multiplica a energia tem que vir acompanhada da sua respectiva energia. Por isso que ela entra dentro do somatório também somando juntamente com o produto. Então, a nossa solução geral para descrever essa partícula no círculo é a psi. Essas psi nós acabamos de obter que são aquelas exponenciais, exponencial de k n x multiplicado por essa exponencial que tem a ver com a energia e como função do tempo e com isso nós vamos ter a nossa psi de x e t. Então, essa é a solução geral para descrever a partícula se movimentando em um círculo. Essas são as nossas referências. são as Obrigado.